Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, o Marei Fado BBB22 já te revela desejo de ser anjo no BBB22. Não sei qual é a situação com meu pai. Em conversa com os brothers, Jade diz que quer ter notícias da família. Em conversa na academia do BBB22 com Maís, Gustavo e Tiago Abravanel, Jade fala sobre o desejo de vencer a prova do anjo. Quero muito ganhar um anjo. Sério, se eu ouvir, o meu pai Maís comenta, você já viu foto amiga? Jade então responde, tá bom, mas foto de quando ele ainda me amava. Agora eu já não sei qual é a situação do meu status com meu pai. E segue falando, óbvio que ele me ama, mas se eu ouvir um vídeo dele falando, filha, estou muito orgulhosa de você, aí eu vou ficar muito feliz. A participante entrou no BBB sem revelar o pai que iria para o programa. Tiago Abravanel comenta, e se não tiver um vídeo dele? Jade diz, em tom de humor. Aí eu vou falar, é isso então, né gente? Vou começar a fazer que nem a Viih Tube, chamar as pessoas aqui dentro de pai e acabou. E aí pessoal, o que vocês acham aí da reação da Jade? Eu espero um ok do pai dela para saber que está tudo bem aqui fora. Deixa aí nos comentários, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícia Diversa, se inscreva. Deixe seu like, ativa o sininho, para toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Deixe seu like, ativa o sininho, para 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 o sininho. Obrigado.